Música E agora, Tiago Neves? E agora, seu merda? Vamos? Colocada de claque do Tiago Neves entrega com o Rafinha Próprio Tiago Neves correu pra área Dominou e chutou Bolão, bolão Puta que pariu, moço Que jogadaça Puta merda, moço Meu Deus Que bolão do Robinho, moço Que bolão Puta que pariu Puta merda Miséria, moço Foi tudo bonito na jogada Teve drible, teve cruzamento A finalização, a defesa Desde a tirada do Tiago Neves lá no início Ih, jogadaça, moço Outra vez o Egídio É o Cruzeiro chegando, jogando em caixa Com o barco girando Na trave Puta merda, puta, moço Outra jogadaça, moço Rafinha, vamos fazer esse gol Segunda chance já, moço Pelo amor de Deus Acerta esse gol Tomar no rabo, moço Ele conhece cada palmo, né Cada centímetro Olha como ele toca pro Rafinha Posição legal, moço Legal Legal Ah, Bandeira, você tá louco Bandeira, bandido Se fosse gol, Bandeira Se fosse gol Vamos, Edilson, vai Vamos, Edilson Vamos, Edilson Gol Tiago Neves não sabe cabecear Tiago Neves não sabe fazer gol de cabeça Pelo amor de Deus, Tiago Neves Olha lá Olha, seu velho Tiago Neves não sabe fazer gol de cabeça, não A pé É, Tiago Neves Um, dois, três Gol E acabou deixando o gramado com esse aspecto aí Em uma das áreas Segunda, né Foi apenas um dos cinco Apenas um dos cinco Apenas um dos cinco Esse ano no Mineirão E o pessoal já tá atuando na descompactação Primeira Primeira La Beste Alegra Tem que derrubar Derruba Vai embora Na correria o Leandro Carvalho Arthur pediu Chegou na área Tenta o toque pra trás Leandro Carvalho Levou pro pé Canhoto Fábio Dependeu Chegou o Arthur Tomar no rabo, moço Como é que vocês tomam um contra-ataque assim? Sou filho da puta Meu Deus Meu Deus Olha só Olha só Que bom piada É, mano Ela tá caindo É brincadeira, né Marcação Marcação do Juninho Já tá em cima Já vinha Edilson Robinho levantou pra área Do Raniel Primeiro toque do Raniel na bola Quase, moço Primeiro toque ele faz Marcação do Juninho Que absurdo! O Barcos cabeceou firme E a defesa do Emerson... Merda! Certo gol, caralho! Com estilo... Estilo, mas na mão do goleiro, né? Enquanto isso avança A equipe do Ceará Lançamento do Richardson lá na frente pro Arthur Condição legal, hein? Lá vai o Arthur contra o Fábio Matos é o cu! Como é que vai todo mundo e explica ninguém? Brincadeira, mano! Se é pra acabar mesmo! Arthur! Puta! Que pariu, moço! Marinhão, seu filho da puta! Seu merda! Não dá coisa de tocar a bola! Essa merda do David! É, David! Quando você vai começar a jogar? Seu bosta! Quando? Se inscreva no canal, deixe seu like O negócio é o seguinte... Somos o único EXA do Brasil Estamos na Libertadores 2019 E na Copa do Brasil garantido nas oitavas Então, ó... Caladinho aí! Sem mimimi! E tamo junto! Se inscreva aí no canal! Caladinho!